Anonymous E se ela gosta eu lhe como com lagosta E se ela gosta eu lhe como com lagosta E se ela gosta eu lhe como com lagosta Eu quero money money to blow Pois eu ponho meus versos nisso Desse jeito eu faço sacrifício Para sustentar os meus vícios Eu quero money money to blow Pois eu ponho meus versos nisso Desse jeito eu faço sacrifício Para sustentar os meus vícios Eu quero paper no meu bolso Nesse jogo eu não perco o fogo Eu não sinto a competição Negros se inspiram no mesmo mambo O meu raço é caro, o meu flow é raro Deus tá no comando, eu já fui bem pago Bem abençoado, muito obrigado pelos props E pra quem me ouve mais os outros Essa chori tá maluca Nunca vi um negro como eu Baby estás comigo, estás bem Me apresentou nas amigas Hoje eu vou mais além Deixo esses negros chateados Deve ser porque eu não faço o que eles fazem Vocês não são importantes Vos enrolo, enrolo todos no meu plant Mas eu não vou vos fumar Porque vocês não merecem Merecem ser pisados tipo barata E a moniga rata tatatapá Acho que é porque vocês são ratos Então compro o gato pra vos dar corrida Porque eu sou dono do cão Pois eu ponho meus versos nisso E desse jeito eu faço o sacrifício Para sustentar os meus vícios Eu quero money, money to blow Pois eu ponho meus versos nisso E desse jeito eu faço o sacrifício Para sustentar os meus vícios Perdido no espaço, encontrado no tempo Certo, sei bem aquilo que faço Certo, cada passo marcado o avanço Certo, timor e tribal Estar na área, não fazes melhor Não atrapalha, passa a mortalha Fazer merap, eu quero Seis diferente e vai seguir a bala Mas se não fores, te perdes na área Clá, clá, bum Ninguém te mara Cabeça erguida, negro sempre em cima Tô pronto pro business, tô pronto pro biolo E eu não relaxo Não tenho medo do perigo Que se lixa o inimigo É por isso que eu não ligo Nem dou atenção Tô com o queijo e a foca na mão Tia Maria Chamei a Tia Maria Tia Maria Chamei a Tia Maria A Joana tá a fazer confusão Eu quero money, money to blow Pois eu ponho meus versos nisso Desse jeito eu faço sacrifício Para sustentar os meus vícios Eu quero money, money to blow Pois eu ponho meus versos nisso Desse jeito eu faço sacrifício Para sustentar os meus vícios E se ela gosta, eu lhe como com lagosta E se ela gosta, eu lhe como com lagosta E se ela gosta, eu lhe como com lagosta